Vem cá, Tchê, mas aí tu tem uma peça, né, do Gato Galáctico. Sim, sim. É essa que tu tá apresentando? É, essa que a gente tá apresentando, né. Hoje aqui vai ser em Porto Alegre, no Araújo Viana, né. No caso hoje, não sei quando vai sair, né. É, não, nós estamos gravando no dia. Olha só, rapaz, aqui a gente trabalha, né, Tchê. O Gato Galáctico, ele veio especialmente pra fazer o espetáculo, que já tá quase, tá lotado já no Araújo Viana, mas ele se dispôs a vir gravar aqui no MatiCast do Guri, por conta dessas histórias que ele tá contando, né. Sim. Fã até do Licurgo ele era, rapaz. Fã não, né, ele não gostava do Licurgo, pra quem me perguntar. Não, o dia que é fã, ele já vai se... Ah, mas não deixa de ser fã, né, porque se tem qualquer tipo de sentimento por um personagem, impactou, né. Até raiva, até ódio. Até ódio, até raiva. Isso que vale. Até ódio por não representar os emos do... Vem cá, Tchê, e esse carinho dos fãs, porque eu sei que tu, depois do espetáculo, tu fica lá tirando o retrato. A criançada, eu sinto isso até nos adultos, né, Tchê? A gente, quando faz espetáculo, no final, fica tirando foto com todo mundo, né. E fica aquele montoeira de gente, rapaz, pra tirar foto com a gente, Tchê. Mas aí tu vê assim, pô, mas é adulto, às vezes são pessoas de idade, que ficam ali na fila pra tirar... Imagina a criançada, rapaz. A criançada não arreda o pé, fica lá. Se tiver que ficar numa fila, numa baita de uma fila de duas horas, fica, né. Sim, ele também não... E tu fica lá tirando foto com todo mundo. Sempre? Todos, todos. Todo mundo vai ter que sair com foto. Tem uns mascarados que não tiram, né. Como é que é? Tem uns mascarados que não tiram. Ah, mas daí... Artista, esses artistas de sertanejo aí, esses grandão aí, distribui senha, rapaz. É, mas daí... Distribui dez senhas. O cara faz um show, bota cinco mil pessoas no espetáculo e a produção distribui quinze senhas, pulseirinha. Só entra quinze com pulseirinha. Esse dia eu fui num evento, rapaz, e o prefeito tava louco da vida, o prefeito, nas quinze, tinha que botar no prefeito, na mulher do prefeito, na fila do prefeito. Já gastaram cinco só com a família do prefeito. Aí eu fico... Mas vem cá, cheiro. É, mas é... E tu fica lá? Fico lá sempre. A gente tira foto com todo mundo. Hoje em Porto Alegre, a gente estima que vai dar mais de quatro horas tirando foto com todo mundo, né. E aí, mais de três mil pessoas, né, vão tirar foto com todos, né. Mas é isso que tu falou, cara. Que loucura, né. Meu Deus. Tu gasta mais tempo de foto do que tu show. Mais tempo de foto, com certeza. Mas é o que tu falou, tipo, tem pessoas que não fazem, cara. Eu acredito que... Que a dedicação, o amor, a verdade que a gente passa, né. Que são nesses momentos também que a gente comprova, né. É o como a gente tá fazendo com o coração, assim, né. Com a verdade, né. Olha aí, ó. Eu tô falando aqui pra câmera agora, apontando o dedo, que é... Se vocês aí, ó, o sertanejo famoso aí, tão assistindo agora, é, pra vocês aí, Henrique Juliano, não sei o que lá, o... o Matheus e Ceará, sei lá o nome dos caras lá. Olha aqui, ó, Diogo e Portugal, essas duplas aí. Olha, se vocês estão vendo o MatiQS, fica ligado, hein. Tem que... Olha o exemplo aqui nosso, ó. Olha o exemplo nosso aqui, ó. A gente fica batendo o retrato lá. Ah, mas é vocês são pouquinho. Pouquinho não. O homem aqui vai tirar foto com mais de 3 mil pessoas aí, tia. É verdade. Não é fácil. Mas faz parte do jogo, né, Henrique? Eu acho que tem que fazer, poxa. Eu, assim, eu vivo falando isso, porque os teatros querem me matar quando eu falo. Porque eu dou a notícia na íntegra, né? Tamo lá fazendo o show e eu dou a notícia. Ó, gente, é o seguinte, os teatros vão me matar pelo que eu vou falar agora. Mas todo mundo aqui vai sair com uma foto comigo. E tem que ser, poxa. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é... É nesses momentos que a gente tem que comprovar, né? Que a gente tá fazendo isso pelo amor, né? E, de certa forma, ali, quem vai esperar, eu também vou esperar. É todo mundo... É uma cruz que tá todo mundo carregando, cara. Sabe? Certo. E os pais e as mães também estão juntos. Ah, nem me falem em cruz carregando. Já me lembrou. Me lembrei do Licurgo de novo. Tu fala uns negócios e eu me lembro do Licurgo na hora, cheio. Falou em cruz carregando é isso aqui, ó. Isso aqui é um estupício, meu, é. Isso aqui é mais inútil que o olho azul em gente feia, viu, cheio? Isso aqui, rapaz do céu. É uma nulidade. Bom, eu vou ficar perdendo tempo conversando o Licurgo aqui, ó. Esse corte é um oferecimento da Premier Bet. A única bet 100% gaúcha, cheio, começa recebendo 100% de bônus no primeiro Pix. E tu saca as tuas vitórias na hora. Por Pix também. Mas que barbaridade. Acessa betpremier.bet e te cadastra, cheio. Parquia do Lucas. Oimpacte. ... Obrigado.